Uma nação, ela tem que ser soberana. Para ela ser soberana, não é apenas para ela tomar conta das suas fronteiras. Não é apenas ela ser respeitada por outros países. É ela, sobretudo, cuidar do seu povo. Porque a maior fotografia da soberania de um país é a qualidade de vida do povo daquele país. É a qualidade salarial do povo daquele país. Como é possível falar em soberania num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo e nós termos 116 milhões de pessoas com algum problema de insuficiência alimentar. Como é possível a gente falar em soberania num país em que tem 19 milhões de pessoas passando fome. Como é possível falar em soberania um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo as pessoas ficarem procurando carcata de frango ou osso nos açougues para poder fazer alguma mistura para jantar à noite. Como é possível falar em soberania num país que não cuida da qualidade da educação dos tão jovens. Como é possível falar em soberania num país em que o salário mínimo não tem aumento real há muitos anos. E eu tenho orgulho de dizer para vocês foi grata a vocês, foi grata das centrais sindicais numa reunião que nós fizemos em Brasília que a gente passou a dar aumento de salário todo ano. A gente aplicava a inflação que dava um aumento real de acordo com o crescimento do PIB. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. A gente vai ter um aumento de salário todo ano. Tchau.